olá pessoal tudo bom então hoje eu vim trazer aqui esse lindo dendobrio big ham é um dendobrio diferenciado ele tem as flores bem grande não é igual os outros denfais que tem aquela flor magrelinha pequena esse aí parece uma falenopsis ele tem uma flor parecida com a falenopsis quem olha assim é a primeira deixa eu falar e é um cacho de falenopsis mas não ele é a flor dele bem redondinha bem feitinha deve ter uns 6 7 centímetros equivalente uma flor mesmo da falenopsis aquelas falenopsis grandes não tem perfume é é uma cor as cores da orquídea é assim você não você não consegue definir é um roxo um pink aí você tira a conclusão de vocês é é um roxo e puxado por pink e o cultivo é bem fácil pessoal é o que eu gosto de substrato seco algumas eu estou fazendo uma experiência sobre substrato mais molhado mas depois eu vou mostrar pra vocês como é mas esse aí é simples casco de caca casco de telha é carvão brita e só nada muito molhado não é é floração manutenção enxofre para andar os bichinhos mas mesmo assim ainda aparece de vez em quando mas faz parte do cultivo e eu também não posso usar muita química pessoal eu tenho um rinite sou meio alérgico é usar a química começa espirrar então eu faço meu cultivo é o mais simples possível menos 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 química possível na planta e o resultado tá aí fica uma planta bem bonitinha e aqui foi um bichinho que polinizou polinizou né mas aí eu não vou deixar cápsula porque eu não vou mandar para laboratório é um conselho se você não vai mandar para laboratório não deixe sua planta da cápsula que só esgota sua planta e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa plantinha e segue o canal que está começando agora eu não sou muito bom com as palavras mas eu compenso nas imagens que passo para vocês obrigado e que deus abençoe a todos vocês abençoe a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.